E aí galera, seja bem-vindo novamente ao quadro O Que É, e dessa vez eu vou falar do que é spam, então vamos lá, mini vinheta, apareça! O que é spam? Bem, não é um termo técnico para se falar o que é spam, mas geralmente o termo spam seria o seguinte, spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados com um grande número de pessoas. Então o spam, ele é feito apenas de e-mails? Não necessariamente, ele foi criado também com os e-mails, isso na parte de informática, ele foi criado com os e-mails, mas não necessariamente existe apenas no e-mail, spam pode existir no Facebook, no Twitter, até no YouTube, e assim vai, tudo que é canto pode existir, sim, spam! Sim, mas qual é o motivo do spam? Bem, spams geralmente são feitos na parte comercial, ou por uma pessoa que é muito idiota e não tem porra nenhuma para fazer, certo, mas por que na parte comercial? Lembra quando nós estamos na rua, no dia a dia? Eu não sei se onde vocês vivem, tem, mas pelo menos onde eu moro, na minha cidade, no centro da minha cidade, nessas lojas só que tem gente entregando panfletos de propagandas, É planfeto e mais planfeto em tudo que é canto, eu disse planfeto foi, é panfleto, panfleto, vamos lá! Não é muito chatíssimo, você tá andando na rua, muita gente entregando aqueles papelzinhos de propaganda, de cama, de televisão, de som, dá vontade de enforcar a mulher que entregou o panfleto e fazer ela engolir o papel até se engasgar, tudo bem, tudo bem! A mesma coisa acontece com o e-mail, quando você recebe muita spam, ou seja, muitos e-mails que você não quer receber e que geralmente são de propagandas ou de alguém enche no saco, Ele prejudica bastante sua visão, imagine só, o seu e-mail que você recebe coisas importantes, como por exemplo, algum aviso importante da sua faculdade, que você faz, não aviso de uma conta que você tem que pagar, que você fez uma compra que deu errado, e assim vai, imagine só, aí na sua caixa de entrada você não conseguir enxergar esses e-mails, por causa que tá cheio de spam, aí você fica se perdendo e acaba você perdendo coisas importantes do seu e-mail, é uma porcaria mesmo! Então é por isso que o spam é tão odiado dentre os internautas, então isso que é spam, mas Drunk, de onde surgiu o spam? Bem, não tem um surgimento específico, mas existem rumores, então vou contar aqui um dos rumores que ocorreu. Bem, um rumo mais popular seria o seguinte, envolve uma marca de presunto que surgiu em 1937, exatamente, uma marca de presunto, destaque a imagem dela. Muitos acreditam que o termo seja a abreviatura de Spiced Rum, é um presunto enlatado picante da empresa americana Romel Foods. Esse produto também era comercializado na Inglaterra, e é neste momento que o grupo de comediantes britânicos Molly Phyton, faz bem atenção, viu, comediantes, faziam teatro, entram em cena, e um quadro no seu programa de TV, que foram pra TV, na década de 70, o grupo encenou uma cena em um restaurante que serve grandes quantidades do spam, ou seja, da parte de presunto lá, da lateia de presunto, em todos os pratos, mesmo contra a vontade dos fregueses. A partir daí, então, spam virou sinônimo de que tudo que é enviado em grande quantidade e sem consentimento do destinatário se chama spam. Então, esse é o rumor por trás do spam, não sei se é verdade, mas foi o que todo mundo disse, e eu também já conheci essa história há bastante tempo. Então, é isso, spam é uma coisa chata bagarai, e que prejudica bastante sua caixa de entrada. Então, é isso, galera, se gostou do vídeo, clique em gostei, e é claro, caso aqui está ainda, se inscreva, e é claro, pelo amor de Deus, não façam spam nos comentários aqui do YouTube, pelo amor de Deus. Então, é isso, até a próxima, falou! Tchau!